Música Gente, e o Mato Grosso surpreende Você anda assim, não anda nem 100km Já é um rio novo para se conhecer Dessa vez nós paramos aqui no rio Juruena Vou mostrar para vocês A Madorinha está aqui Já estamos preparando aquele nosso rango Hoje vai ser aquela galinhada Preparando ali Um alhozinho E olha o rio majestoso Que a gente cruzou É, tem a galera do lixo aí, o lixão aí Mas fazer o que? Ossos do ofício, não tem jeito E para completar Abaixinha não pode vir Uma beira de rio que já quer lavar roupa De novo, tem que lavar roupa todo dia Para não juntar E lá está ela Uhul Já vai vir lá Lavando a roupinha Gente, uma ponte gigante Um rio com água limpa Bonito Show Show A velhinha ali lavando a roupa Hoje tem um geral com banquinho É ou não é, velhinha? Já aproveitou aquele chico de baracujá Fala aí, bebê Já malhei Já malhou hoje Tem um geralzinho aqui para ela Gente, qualquer coisa que a minha barriga ficar grande Eu faço uma lipo Uhul Pessoal Que rio show Olha aí Um rio bonito pra caramba Água limpa 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 Olha os piauzinhos nadando aí Olha Muito piauzinho Rio show Muito bonito Olha Show 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 Não tá cozinhando ainda não, meu amor Tá fazendo o que aí, bebê? Uhul Aproveitando a roupa de mergulho Porque eu sou Vai se acumular Eu tô na merda Vou dar um mergulho aqui, pessoal Olha Olha só, gente Que água Que água Que água É muito show Muito show Temperatura 25 Não 28 graus Temperatura da água Olha só isso 28 graus Olha só, gente Olha as linhas da caboclo Como é que tá Já quebrou essa Quebrou essa Tá no tronco Olha como tá Tão bonitinha agora, ó Eu tô passada Chocada Meu Deus Ó, ó, ó Unha de quem lava roupa na mão É raizeira ou não é raizeira? É Mas deixa Eu vou ficar no cara de novo Calma Deixa eu me enrolar aí Vamos lá Hoje é ganho horário É buco no teto Vamos lá ver o nosso rango O rio é muito show, gente Hoje a galinhada é por conta da Caboclo Cris Uhul, pessoal Tô fazendo as minhas irmãs, minhas primas, minhas sobrinhas, minhas amigas, tudo Minhas amigas combeiras, vai ser a galinhada Uhul, gente, acredita que eu tô cozinhando hoje e aconteceu quase um acidente, olha só que ia tacando o fogo dela como... O calor derreteu um pouco lá o nosso... Ah, por isso o cara só não deixa eu cozinhar, né amor? Aham Porque quase aconteceu um acidente, ó Já coloquei pra refogar, agora vou colocar o arroz Ah, aí Isso vai ser um copo, amor? Aham Só? Tá bom Não tá de regime, tá vendo? Depois ela vai pesar a comida dela É um copo, já dá dois quilos de arroz pra gente comer, bebê É mesmo? Depois não, vou comer só meio quilo só Aí depois eu come mais meio quilo, depois mais 200 gramas Eu não tô de regime Eu só tô de dieta Comer certo Pra depois tomar o suco de maracujá Agora põe a água, né? Cuidado que essa água tá quente, bebê Aí Aí, refoga o bicho Eu apaguei, gente Que ia tacando fogo na Kombi Aí, meu Deus Aí, agora é só deixar cozinhar Tadinha da Madoneca, gente Acabou com a Cris fazendo as galinhadas Fazendo minhas primas, minhas irmãs, minhas cunhadas E pessoal, aqui tá a ponte Aí tem os pescadores, a galera que curte aí a pescaria Olha só, pessoal O rio é mais lindo, é lindo o rio Um rio gigante, ó Muito pescador, mas Isso aqui que é triste, ó Olha, o rio tá ali O rio tá aqui a 5 metros, ó Olha Isso aqui é triste, ó Ninguém leva seu lixo Eles largam tudo aqui, ó Que virou um aterro sanitário, praticamente Olha a situação disso Olha Pensa no aterro sanitário na beira do rio Juruena, cara É vergonhoso, pra não dizer outra coisa, né? É vergonhoso Fala, velhinha, acabou com a Cris Olha isso aqui, amor O acidente que ia acontecer na Madonna É, poxa, é que superaqueceu ali o nosso isolante térmico Com fogo Gente, hoje eu inventei de cozinhar Olha só o que aconteceu Superaqueceu aqui, pessoal Quase Pega fogo da Madonna Quase Por quê? Porque acabou com a Cris tá cozinhando Pensa no acabo com a Cris cozinhar O coração me colocou de castigo Olha o que aconteceu Olha o que aconteceu Olha Perigo, perigo É perigo, é bebê? É De novo, bebê, é o quê? Perigo Aí, garota P-E-R-I-G-O Perigo Show? G-O É Rio Juruena, pessoal Nortão do Mato Grosso Um rio gigante, lindo, maravilhoso Olha isso Aqui em cima da ponte Olha Olha E lá embaixo está a Madonna Lá embaixo está a Convinha E ali do Pelo Legal Um lugar muito limpo Olha Olha isso E ali tá A Cabocatrista ali Falando pra garotinha Olha lá a Cabocatrista E lá está a Modelinha Show Uhul, pessoal Chegou a hora, gente Olha como é que ficou A Cabocatrista já pesou ali Ela agora tem balança Ela já pesou o dela Um quilo e meio Claro Alimentação saudável Quilo e meio não Mentira, amor Esse aqui é o dela Deixa o meu prato aí Mentira É 150 gramas de arroz Proteína pode ser à vontade Sarada também Gente, saiu a famosa galinhada As amigas da Cabocatrista Olha aí Olha aí A bichinha tá A cabocatrista Diga Dia Eu falei assim Espera aí que eu vou fazer um videozinho Mas eu tenho que pegar rápido Se eu demorar um pouquinho com a câmera Já comi Já almoçou Claro, tô brocada, meu filho Já malhei hoje Fiz aeróbica Pessoal Pessoal E hoje então É aquele almoço típico do dia a dia Todo mundo almoça E estamos aqui na beira desse rio Show Que é o Juruena Folha do Sangue Telespires Olha aí O Jiroca Arinos Esteve aqui Juruema A semana passada A semana passada não Esses dias a gente tava lá pra trás A gente tava lá no rio Aripuanã Aqui no norte do Mato Grosso Tem cada rio E peixe Pensa no lugar que tem peixe Tem muito peixe Olha onde tá o pessoal Olha o carro da galera que pesca Só que aí você vai no mercado Comprar peixe Custa 50 reais um quilo de tambaqui Aí não tem como, né? Combeiro não come peixe aqui Combeiro come peixe lá em Manaus Come peixe lá em Boa Vista Roraima Aqui você vai na feira O quilo de tambaqui custa 8 reais Você compra um tambaqui lá de 50 reais Você não consegue nem carregar o tambaqui Tão grande que é Aqui você vai no mercado Tá congelado o tambaqui Aí vai ver o preço em 5 Ai, não vejo a hora de chegar na minha terra Roraima, Boa Vista Você prepara Roraima, Boa Vista Eu quero tambaqui assado Gente, combeiro comer peixe Combeiro e Alain Cala a boca, mulher Cala a boca, me cala, Alain Cala a boca, Chãs Cala a boca Oi, macaxeira Oi, macaxeira Oi, macaxeira Oi, macaxeira Oi, macaxeira Olha, macaxeira Olha, macaxeira Posso falar? Olha, macaxeira Olha, macaxeira Gente, pessoal Combeiro comer peixe Combeiro de BR Comer peixe no Mato Grosso Só se pescar Se não pescar não tem como não Porque a facada é grande no mercado Não sei por que Essa razão tem tanto rio Todo peixe Meu peixe preferido É, tambaqui e tilapa É, aí Uhul Show Pessoal, início de tarde Aqui no Hortão do Mato Grosso Mais um riozinho Adorado, agora Show O sol pega esse reflexo na ponte Fica muito bonito Olha só Um rio majestoso Aqui no Hortão Juruena Corre lá pro Tapajós Muito legal Uma água cristalina Olha isso Dá pra ver os cardumes de Piau passando Muito pescador aqui Muito pescador mesmo Porque provavelmente o rio deve ter muito peixe Ali, o pessoal deixa ali Ó Os carros aí debaixo da ponte E Eles vão lá pra Pescar Show de bola Eles lá na ponte E aqui aquele Né Falsa de Sei lá, de conscientização Aqui é a montanhazinha de lixo O engraçado O que é paradoxal é Essa placa Não jogue lixo no paraíso Associação somos todos nós Todos nós Pelo rio Juruena Aí está Aí você vem um pouquinho Perto da Engraçado que a placa tá aqui A um metro e meio A montanha Não deveria ser assim Mas fazer o que? Paciência Mas o lugar é bonito demais da conta Muito bonito Um rio Show Cabocla Cris Cabocla Cris Cabocla Cris está com medo dos piúms Os mosquitins estão atacando Cabocla Cris Os mosquitins estão te atacando É Cabocla Tá Tomei meu banhozinho agora Estou passando meu protetor Tomei meu banhozinho Está passando agora Meu protetor da epizol É base não É protetor Gente Tem que cuidar Para cuidar Para esconder o melaz É Pessoal E está aqui o nosso Para quem pode ter que falar O nosso vai junto Sempre Sempre A gente sempre carrega Não joga latinha Na natureza Não joga nada Sempre no saquinho Olha aí Né amor E vamos fechar por aqui Vamos seguir distinto Vamos seguir em frente Roda Veneta Roda Veneta Se prepara Boa Vista Rora Vamos para o próximo vídeo Para o próximo rio 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 Papagaio Rio Papagaio Vamos para ele Uhul Pessoal A gente já tomamos um banho Nesse rio Jurema Maravilhoso Topzera Obrigado Rio Ju Juruena 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 Obrigado Acabou com a Cris Agora vai ao rumo Rumo ao Esqueci Brás Norte Brás Norte Obrigado Riozinho Maravilhoso Olha aí Pessoal Almoçamos aqui Passamos a tarde Né amor Show Agora a Madonna Virou o que O que O que O que Por enquanto Ela está raizeirinha Aqui ó Um quilômetro De raizeirinha Maraquinha Pucar Saiu Da raizeira Agora partiu Asfalto Nutella Deixa eu ver Que vem carro Vem carro Vem amor Vem Virou Partiu Asfalto Madonna Na estrada Pessoal Neto Vai amor Vai Vai amor Ele está vindo Aqui Tá não Nortão Com o vestido Nortão Vai Está o que Por aqui Pessoal Madonna Virou Nutella Aqui Aqui é um restaurante Topizeiros Caminhão E o asfalto Bom dia Acordamos hoje Na cidade de Bras Norte Aqui no Nortão Do Mato Grosso Pessoal Bem aqui Na praça da cidade Logo ali ó A gente tem a Igreja Católica Aqui de Bras Norte Uma igreja Muito bonita Hoje o sol Amanheceu Daquele jeito Estamos aqui Baixinha está aqui Passando o seu Bom dia pessoal Já lavei meu rosto Passando o meu Protetor Para esconder O melasmo E olha só O que eu ganhei A senhora Obrigado Ali da senhora No posto Folha da ouro Folha da ouro Olha Aqui em Mato Grosso Bras Chique Voltou aquele café Estamos aqui Fazendo nosso café Preparando nosso cuscuz E pessoal Vou tentar mostrar Para vocês aqui Olha o barulho Das araras Vamos ver se a gente consegue Essas são muitas aris Que elas não deixam Chegar próximo dela Olha aí Olha Elas ficam voando Não sei se elas já saíram Não saíram Tem um casal Bem ali Eu acho que eles Estão em teiminho Ali naquele Olha ela aqui Vou tentar dar um zoom Olha que fantástico Elas chocam nesses negócios Aqui nesses pés de corqueiro Aqui é morto Olha lá dentro Ali tem outro casal E aqui está um daqueles casais Olha Na verdade Na verdade são vários casais De arara canindé Olha Que coisa mais linda E aqui não é parque não É só a praça da cidade Olha só Olha ali Vocês estão escutando A zoada dela Olha lá ela Gente Duas ali Que lindo Azul com amarelo É a mãe e o pai ali E olha aquela lavoura da árvore Em cima da árvore Em cima da loja Olha só Gente Que lindo Uhul 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 Ei amiga Elas vêm aqui com a gente Elas são bravas Olha só um monte ali Três Quatro São casal Quatro ali Aquela ali está solitária Aquela ali Olha só um monte de casal Olha só um monte de casal Olha só um monte de casal Eu não sei lá um monte de casal Mas que tem muito tempo de casal